Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não vai ser nada gourmet, a gente vai estar num cenário bem diferente, a gente vai estar dentro do carro porque hoje eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu faço quando eu tô no carro, na correria, muitas vezes isso acontece, eu tenho que sair de casa rápido, tô com pressa não dá tempo de me maquiar e aí eu sempre tenho a minha necessaire preparada com as minhas maquiagens em miniatura praticamente todas pra fazer a maquiagem que é essa que eu vou mostrar pra vocês já vou avisando gente que eu tô parada aqui na frente da casa do Lu, tô esperando ele vir, eu decidi começar a introdução logo pra vocês é uma maquiagem muito rápida, mas eu queria conversar com vocês antes, explicando, então vai ter um caminhão aí atrás fazendo barulho provavelmente e esse vídeo não vai ser nada gourmetizado né gente? eu tento não colocar nessa maquiagem coisas que compliquem, então por exemplo, eu tenho um delineador aqui, eu sempre ando com um mas eu evito quase sempre usar delineador quando eu tô de carro assim, eu consigo fazer até, mas dá muito mais trabalho e a chance de você borrar e fazer uma cagada é muito grande sem contar que eu também tô preferindo maquiagem sem muita coisa no olho então vamos lá, primeiro eu vou explicar, eu tô usando essa necessaire aqui agora, vocês já conhecem ela eu vou deixar pra vocês aqui nos cards e na descrição o vídeo que eu mostrei detalhadamente todos os produtos que eu carrego na minha necessaire de maquiagem, tá? eu não tava usando essa necessaire, mas os produtos eram os mesmos, eu só troquei a necessaire em si depois eu explico pra vocês tudo, enfim, logo logo vai sair até um vídeo novo de que tem na minha bolsa lá eu mostrei pra vocês os produtos, falei do porquê, mostrei bem, bem assim hoje eu vou fazer mesmo a maquiagem, então eu vou mostrar pra vocês como que funciona o processo de fazer maquiagem mas eu vou deixar todos os produtos linkados aqui na descrição, tá bom? e todas as coisas que eu for falando durante o vídeo eu vou deixando o máximo que eu conseguir aqui na descrição pra vocês, tá? então essa é a necessaire aqui que eu tenho aqui tem bastante coisa, gente eu carrego várias maquiagenzinhas além do necessário pra maquiagem, eu também carrego alguns cuidadinhos com a pele então tem sabonete hidratante que eu vou usar hoje com vocês tem protetor solar que eu também vou passar hoje com vocês eu também carrego um espelinho tem várias coisas aqui o Lu chegou aqui eu faço a maquiagem o mais rápido possível mesmo no carro mesmo mas mesmo, ela é muito boa e eu faço com os produtos que eu posso, que eu tenho aqui então nunca é uma maquiagem muito diferente sempre acaba ficando a mesma maquiagem mas eu não gosto muito de coisas muito diferentes mesmo, gente eu gosto de dar um up no rosto dar um detalhe ali, outro aqui então essa é uma maquiagem simples, não muito detalhada outra coisa que eu vou avisar pra vocês é que vai ter barulho, né gente? vai ter o barulho do carro, vai ter barulho na pista não vai ser um vídeo silencioso mas é bem como a maquiagem é é bem no perrengue, na loucura, enfim primeiro hidratando, então esse vídeo ficou muito louco hidratante aqui, gente, em miniatura que eu tenho da Boticário eu comprei ele num kit veio um hidratante veio um protetor solar e veio mais alguma coisa eu vou colocar ele aqui na região dos olhos e espalhar um pouquinho mais eu já hidratei meu rosto hoje, gente deixa eu até aproximar vocês um pouquinho aproximei vocês um pouco eu vou hidratar primeiro, então, o rosto vou aplicar mais um pouquinho aqui na região dos olhos e agora, gente, a gente vai pro protetor solar eu vou usar também da Boticário esse aqui que é uma miniatura e aí, assim, como esse aqui, na verdade, é uma reaplicação do protetor eu já apliquei eu só tô aplicando aqui uma quantia menor do que eu uso sempre vocês sabem que eu uso bastante protetor mas, na hora que eu tô fazendo maquiagem assim, no carro eu não faço uma aplicação muito grande pronto, gente, protetor solar aplicado agora a gente começa a maquiagem mesmo em si então, eu vou pegar aqui geralmente eu uso espelhinho, tá, gente? ou o próprio retrovisor do carro vou aplicar primeiro essa miniatura de primer que é o Prep Prime da MAC esse daqui eu ganhei de brinde esse daqui é o Prep Prime da MAC eu ganhei ele de brinde quando eu fiz uma compra na Sephora e eu sempre gosto de brindes de miniaturas e eles duram horrores, né, gente? porque você não usa sempre essa maquiagem então, eu apliquei um pouquinho aqui na linha abaixo dos olhos e eu vou espalhar esse primer depois de espalhar eu dou batidinhas gente, a primeira coisa que eu vou usar é o BB Cream da Latica esse BB Cream é fantástico é o meu preferido eu uso muito ele no dia a dia e eu acho ele um tamanho ótimo pra carregar na bolsa, assim eu nunca achei nenhuma base em miniatura e eu acho que eu nem ia gostar muito porque base a gente usa bastante então acaba que o produto ia ir embora muito rápido isso aqui é a Beige Claro ele tá acabando, ó vocês tão vendo? aí, gente, eu tenho uma esponjinha aqui da Mari Saad ela não vai tá molhada, lógico então, como ela tá sempre aqui eu uso ela aqui sim, assim mesmo mas é bom que ela já é bem macia naturalmente então não precisa molhar muito agora, gente, vou vir pro corretivo eu vou usar... gente, vai tá barulhento mesmo vou usar o corretivo esse daqui é o da Natura tá frio eu não gosto muito de usar esse corretivo no frio por isso que eu hidratei muito aqui porque ele dá uma craquelada mas eu não tenho outro pra usar na bolsa então vai ele mesmo vai vir pro pó, gente eu tenho de pó aqui esse pó miniatura da Laura Mercier eu amo esse pó ele é fantástico e tem que usar pó, gente hoje em dia não consigo mais ficar sem porque eu tô passando muito rímel e se eu passar o rímel sem o pó aqui ele gruda tudo no corretivo então eu pego essa mini esponjinha também da Marissa Ad vou aplicar ele aqui tá vendo? vou deixar ele agir um pouco aqui bem pouquinho e já vou direto pro contorno eu vou usar o miniatura do Hula da Benefit também esse pó é sensacional e eu gosto porque ele vem já com um pincelzinho e esse pincel é perfeito então, gente agora apliquei esse contorno no nariz apliquei no rosto eu vou aplicar ele um pouquinho nos olhos também porque o meu olho tá inchadinho eu acabei de acordar então eu vou aplicar aqui também aí, gente eu vou pegar um pincelzinho menor que eu gosto de andar também também vou usar o Hula eu gosto muito do Hula por isso, gente porque ele tem um tom que dá pra você usar pra um contorno, bronzer mas dá pra você usar também pra fazer sombra, né? então eu vou pegar um pouquinho dele com esse pincelzinho menorzinho e vou passar um pouquinho de sombra aqui, ó embaixo dos olhos, ó esse momento envolve um pouco mais de habilidade masuremo pronto vou barrer esse pó agora que tá aqui ninguém entende quando eu falo barrer um pincelzinho língua de gato miniatura também esse daqui é da linha da Sabrina Sato, gente mas tem vários kitzinhos de lá de pincéis miniatura e eu vou barrer o pó daqui de baixo já aderiu bastante na pele então nem tem mais tanto assim eu amo esse pó agora vamos pro blush, gente eu vou usar o Gold Rush da Benefit também que é o meu blush também miniatura ele também vem com um pincelzinho pronto, gente agora eu vou arrumar a sobrancelha eu vou usar o Precisely My Brow Pencil que eu tenho eu também tenho ele em miniatura rolou um tempo, gente pra eu conseguir ter todas essas maquiagens em miniatura porque muitas eu fui pegando de brinde outras eu fui comprando demorou um pouco mas vale muito a pena porque dá pra você carregar muita maquiagem em uma bolsa um pouco menorzinha aí, gente agora, como eu não consigo deixar muito perfeitinha a sobrancelha esfumada eu venho com esse pincelzinho de pentear de novo e dou uma esfumada com ele nessa sombra mas acabando já agora eu vou vir com o iluminador eu tenho iluminador líquido da Becca o Opal da Becca ele é sensacional pena que a Becca fechou, né, gente? e vou aplicar ele em alguns cantinhos então eu vou aplicar ele um pouquinho aqui aqui também aqui em cima e vou aplicar no nariz aqui na boca aqui e no cantinho lacrimal eu também gosto de aplicar vou espalhar tudo por dentro agora vamos para o rímel, meu povo até eu achava o rímel aqui vai no processo achei é esse daqui que eu vou usar primeira vez que eu vou testar ele nos meus cílios posteriores, gente que eu tava com extensão de cílios esse daqui é uma miniatura também ganhei de brinde da Clinique e rímel é calma respira e vai dar certo eu saí do rímel na aplicação, gente ele deixou meus cílios bem compridos e eu acabei de tirar a extensão também porque o meu cílio tá um pouquinho menor do que o normal, né? tô esperando os coitados crescerem de volta mas gostei agora a gente vai ver se ele não borra rolou pro dia vamos testar a boca, gente geralmente eu passo aquele batomzinho miniatura da MAC mas eu acho que ele tá ali na minha bolsa mas eu não vou usar ele agora porque eu vou colocar máscara vou usar a minha miniatura da Crab Prime da MAC também pronto trava ela, viu? porque ela tem uma trava meu Deus, que coisa mais linda vou apertar os lábios, gente, de novo meu lábio tá muito seco por causa desse clima tá assim tá difícil até esse aqui eu, inclusive, roubei do Lu hidratei tem uma corzinha e é isso, gente é basicamente isso é claro que se você, né, for pra algum lugar mais assim eu provavelmente passaria um batonzinho aqui mas é essa a maquiagem ficou assim, ó tá vendo? bem bonita na pele eu gosto muito de focar mais na pele e um rimeuzinho nos olhos e isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo desculpa os caminhões ó, a gente tá passando lá de uma aqui agora e é isso, gente geralmente a maquiagem é assim mesmo sou eu na correria maquiando o Lu me avisando quando vai passar num buraco e eu passando tudo rápido então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tá? qualquer dúvida deixa aí pra mim na descrição e depois eu vou fazer uma maquiagem também usando essa mesma maquiagem a maquiagem que eu faço quando eu, por exemplo, tô na casa do Lu e vou me maquiar mas aí é lá no banheiro já dá mais pra eu fazer as coisas um pouco diferentes, tá? eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? um beijo muito, muito grande pra vocês até o próximo vídeo tchau, tchau